E ao todo, hoje o pessoal fala que existem 20 gatilhos, existem 30, existem 40 gatilhos mentais, 50 gatilhos mentais, e o pessoal é cada vez mais aumentando, aumentando, aumentando. Só que eu gosto de ser tradicional. Então eu prefiro focar nos 6 gatilhos mentais, que são catalogados, entre aspas. Já tem estudos científicos comprovando a existência deles, pesquisas, e está tudo no livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esses 6 gatilhos mentais são os mais poderosos que você tem que usar sempre que você quiser criar uma mensagem poderosa. Não precisa usar todos ao mesmo tempo, você pode usar um, usar outro.